A mãe do estudante Lucas Dias da Costa disse que levou um susto quando recebeu a ligação do filho em um momento que ele deveria estar fazendo prova. Aí eu já fiquei preocupada, falei alguma coisa aconteceu porque ele não pode ter acesso ao celular. Aí ele falou, mãe, fica tranquila e tal, o bombeiro está vindo aqui, eu estou sendo socorrido porque eu fui picado por um escorpião. Lucas iria fazer a prova na área 3 da PUC. Ele já estava na sala, sentado na carteira e aguardando a entrega das provas. Momento em que sente uma picada na perna seguida de uma ardência. Momento em que ele olha para o chão e vê o escorpião. Ele sentiu uma pontada, um arrepio. Quando ele olhou no chão, ele viu como se fosse um inseto mesmo, só que não deu para identificar. Só que ele colocou a caneta e viu a garrinha do escorpião. Aí ele chamou o fiscal de prova, que já retirou ele da sala, falou que ele deveria ter atendimento, que ele não poderia continuar a fazer a prova, na verdade. Aí a perna dele já ficou vermelha, nós chegamos lá na PUC, o bombeiro chegou junto com a gente. Lucas tem 17 anos e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital de Doenças Tropicais. Chegando ao local, nossas guarnições encontraram esse jovem já na sala da coordenação, queixando-se de dor na perna, local da ferida, porém estava com sinais vitais preservados. Portanto, o corpo de bombeiros orienta que em qualquer tipo de acidente envolvendo animais peçonhentos, o primeiro fato importante a ser feito é ligar o telefone 193, que é o telefone da corporação. O segundo passo, tentar deixar essa vítima bastante calma, em repouso, se possível deitada ou semi-sentada. Evite fazer turniquete, apertar, cortar ou furar até mesmo essa ferida. O importante a ser feito é somente lavar essa ferida com água e sabão neutro. O aluno que está terminando o terceiro ano do ensino médio vai tentar remarcar a prova, já que há três anos ele se prepara para o Enem e sonha em cursar medicina. Desde que ele decidiu fazer medicina, ele foi um adolescente que não teve adolescência. Ele não saía, ele não ia para a festa, ele estudava 13, 14 horas por dia. Você vê que ele está decepcionado, triste, porque ele não foi lá para passear, ele foi lá para concorrer a uma vaga de medicina. E uma dessas vagas era dele. Era não, vai ser. Se Deus quiser que ele vai conseguir fazer essa prova.